Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight Galera, hoje eu tô aqui de assassino porque eu sou doente Tá aqui comigo o mano Dex E aí galera, beleza? Bão, mano cortado também Beleza? Bão, Mafio? Fala aí pessoal, Mafio aqui, mané Eu deixei o Bacon Purush porque eu sou mal, mano Bacon E aí, cara? Beleza, vambora Ô Veno, por que você tá com a bruxa, Veno? Eu não tô com a bruxa? Esse é o mapa da bruxa, esse é o mapa da bruxa Vem cá, cedo, bigode Vem comigo Vem lá, hein? Tem a raiva Ih, ele tá com o monstro das armadilhas Ah, tu me viu? Não, eu vi sua armadilha Nossa, eu achei outra chave aqui Essa chave é pra quê? É pra mim, ó, salpão Ó, salpão? Ó, salpão Nossa, quase que eu errei aqui, velho Eu nunca sei falar Errem, por favor Vou errar agora, hein Ó, três, dois, ó Não Quem foi esse? Culpa do Dex Culpa do Dex É porque ele tá de colete A prova de bala, tá ligado? Ah, é Ó, lá vem ele Ó, ó Ó, ó Ele tá pulando a janela Tá pulando a janela ali do meu vizinho Corre Corre, velho Pula a janela Ai, meu Deus Eu tô atrás da menina Eu vou atrás das mulé, tá ligado? Ah, é? Ah, moleque que piranha Eu sou doido Vai lá, espaduda Só pra tu faz pié Ela tá aqui Ah, não, véi Mentira, sai do meu pé, chulé Te perdi, Mafio Ai, perdeu, sei Eu não tô te vendo, não, mano Ai, vai bem Ai, meu Deus Vai, corre Corre, corre Corre, vai Corre Corre Ai, meu Deus Agora eu juro que eu perdi, velho Ai, caramba Não acredito Ai, caramba Meu coração tá batendo mais forte Mafio Caraca, tu me pegou lá dentro, véi Sério? Não, véi, não faz isso não Qual que eu pego? É o espaço? É o plano dos seus pés É o espaço Agora eu vou ficar E esses teus olhos cheios de fogo aí, véi Sentiu, né? Agora eu... Máscara nova, mano Que isso, cara É Vai girando, então, vai Ih, tá errando aí, ó Eu não sei qual que bota É o... F13 F13? Perfei aqui Tô vendo? Tá ligado que eu saio daqui Se tu sair embora, né? Eu pulo, hein? E se tu vai pular em cima do quê? Pular em cima de tu aqui, ó Nas tuas costas agora, hein? Fala duvida 3 Ih, tu já armou aí? Ferrou Ai, meu Deus Ai Olha como é que ele vai todo escaldado, véi Nego Ô, Cerno, você tá muito longe, véi Ele tá olhando aqui pra mim Ah, ele vai ficar... Peraí Deixa eu coisar primeiro Eu guardo o cachão mesmo Tô aqui parado na frente do Mafí Guardador de cachão Tá igual a promoção de pano de chão isso aí, filho 3 por 1 real Eu vou aí salvar vocês Quebraram o gancho, mano Eu ia focar no Nafio, mano Eu sei que ia bater, rapaz E mandou ser ganancioso, menino Ficando ansioso Partiu Opa, opa Estou escutando esse Coração batendo? Coração batendo muito forte, velho Cara, me deu um olé aqui, me deu um olé monstro Você está apaixonado Socorro, socorro, socorro É quem é esse aqui? Sou eu Sou eu, sou eu, sai, 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 maldito Sai, sai, sai Vai esconder ele dentro de nada, está maluco? Está todo mundo ferrado Vambora, gente Vambora Corre Velho, eu estou longe dos espetos, tudo Vai se ferrar Cortaz, ele te pegou? Pera aí, bem Ele me pegou, gente Tem que ficar no AD, tu está no AD, Cortaz? Estou, 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 estou Está fugindo, está fugindo Ele vai fugir, mano Vou fugir, fugir Fugiu no espeto, mano Não acredito Ah, moleque Agora está os quatro sangrando, velho Eu não estou, não Velho, eu fiquei em frente ao espeto O Diego fugiu, mano Estou muito fugião mesmo, velho Meu Deus, moleque fugidor Fugideiro Ah, moleque Vida nova Prosperidade Prosperidade e paz É o que a gente quer Vai, monstro, sai do meu pé E eu vou já consertando aqui, ó É, eu ia falar isso Enquanto a gente estava morrendo aqui, não tinha ninguém consertando, não Eu estava Não, estava todo mundo morrendo Não, eu estava consertando Mano, eu estou escutando meu coração bater pela orelha Ai, ai, ai Meu coração Bate por ti Não sei porquê Olha, só que ele está dando no estúdio, né Ai, ai Vamos lá Tem cana, Fiozinho Vai estar tão bonito Ah, maldito Fugiu 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 Corre É o time mais Rei das fugas, velho Rei das fugas Maldito Mala de Deus Ah, Fio, acho que você deu a ser curado Acho que eu me borrei Meu coração, Jesus Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai Cadê os meus amiguinhos? Eu estou no portão Vem me buscar no portão Opa, está marcado o encontro Está marcado Estilo de buvação Caraca, não deixa ninguém, mano O encontro está marcado aqui Não Calma, 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 calma Você tinha que denunciar Nossa, velho Calma Tá nervoso Nossa, senhora Quebrou os esquemas, mano Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ligado Ligado, né Toma, ai Ai, Dex Olha que tu cumpra o sonho Você está ligado, né Ai, meu Deus Velho, vocês sonham muito rápido Nós estamos igual ao cocodini Eu estou ligado Tomamos o Red Groot, velho Quem é esse aqui? É quem é? Sou eu Sai, monstro Para de rodar, mano Sai, monstro Sai, monstro Sai Cara, tem um monte de motor Que eu só conserto, tá ligado Ele está vindo atrás de mim, galera É Olha o coração Toda hora meu motor explode O que tu leva o cara para mim, velho Nossa, não Não estou vendo Nossa, não Não estou falando lá, velho Não estou fazendo comigo Entrando aí na casa Entrando aí na casa Ah, não, velho Que droga Não estou confundindo Não estou ajudando vocês Essas paletes são muito chatas, mano Estou indo embora A jantar já está lá fora Nossa, está explodindo um monte de lugar Eu não sei pelo onde eu viro, velho Eu não consigo consertar um motor Sempre que eu estou finalizando, ele chega Eu também, velho Calma, calma Estava finalizando um motorzinho aqui Ele se escondeu vai me pegar Eu acabei Rafaio, cadê você aqui? Não sei Eu estou indo para a direção da gente que vocês arrumaram Meu Deus Me ajuda aqui Me ajuda aqui, você Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Pense aqui que está passando mal, parado Para Pense aqui que está parado Apertar esse caiu, eu acho Ah, ele caiu Eu preciso de ajuda Não, não, não Ai, cara Que puto, mano Foi eu morri, meu filho Cadê você, meu filho? Eu estou aqui atrás Tu caiu, Diego? Pega o Mafio aqui Foi eu caí Ai, não Ô, Veno Oi Velho, eu fico muito bravo Eu pego a galerinha Tipo, não tem espeto, Pietro Acontece Agora sei, né Agora tem, né Que peninha minha Só porque sou eu, né Ai, meu Deus Para, Veno Ah, já estou no espaço Quer saber de você, né Ah, esse aí que estão consertando aí agora o motor aí, ó É o único que está consertando Eu deixei ele pré-pronto Eu deixei vários motores pré-prontos também, meu Morri Quase que eu consegui fugir Encontrar a um Ixi, o Cortázia desconectou aí TRAAAA TROAAA 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 Aqui em cima não tem, né Aqui é muito longe Aqui é muito longe dos espetos Eu ainda tenho esperança Tu tem esperança Eu ainda tenho uma esperança Vai Vai Me larga, monstro Me larga Me larga, meu Deus Meus amigos Nós estamos no céu com o Cortázia Sai daqui, Vero Sai, Vero Sai Ai, caraca Me larga Me larga Meu Deus, gente Mafio, vamos torcer pelos colegas Vamos Olha o sapão ali na sua direita Tu viu, Dex? Ah, meu Deus Onde? Ah, sua esquerdinha aí agora Esquerda aí, ó Ah, já tem um sapão aí, né? Aham Tá certo Como eu vejo ele, Mafio, o Bacon? Dá expectate Oi? Expectate Quando tu... tu... Ah, tu caiu Tu não vai conseguir ver Ah, certo É porque tu não morreu Tá ali, tá ali, tá Porro Socorro Eu terminei de ligar esse gerador aí, Dex Ô, Bacon Por que tu tá? Eu terminei um aqui Só falta um O Bacon tá o que, Mafio? É... sei lá Ele tá analisando a situação aqui Ah! Me ajuda a terminar isso daqui, Dex? Cadê você? Me ajuda a terminar isso daqui, Dex? O Bacon tá aqui em cima, mano O Bacon tá aqui que eu tô ligado Eu não sei onde, mas tá aqui Meu! Meu Deus Tão deixando... Bacon Ô Bacon Ai, que tensão, velho Ô, Bacon Frei uma calça aí, Bacon Velho Cadê aquele debode? Ele tá aqui, eu tô ligado que ele tá aqui, mano Caraca, vendo... Ele deu um cheirinho no teu cangode Cheirou no teu perfume Eu tô vendo os armários, mano Por que que tu largou isso no chão? Ah, eu posso trocar Ah, é porque é minha chave Tu pegou minha chave Caraca, velho, eu não acho bagulho aqui, mano Eu morri, tu pegou minha chave Eu preciso ser curado, ó Eu preciso que você me cure Ah, então Não é a mesma coisa, não O que que você tá falando? Calma aí É, eu preciso ser curado, eu preciso que você me cure Então, mas é isso mesmo, a intenção Beleza Véi, falta um, conserta isso aí Conserta isso aí Cara, eu não achei um gerador Dentro da casa tem dois Achei Achei, 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 achei Tô trabalhando, dá licença Ai, caraca Beleza Velho, não é possível Eu tô vindo sempre no mesmo Não tem ninguém aqui O Beco se esconde, velho, quando eu chego Carro Tu tá procurando ele onde? Na casa? Dentro da casa Não, a gente não tá mais aí, não Oh, 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 foi mal Oh, 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 tô aí sim, velho Ah, caraca Beleza Ai Oh, não foi isso que você tá pensando não, tá vendo? Eu nem vi onde foi a explosão, mano Agora de novo Nex, eu vou dar de cara contigo em 3, 2, 1, morreu Ele jogou a paletezinha na minha cara, mano Aham Maldito Vamos ver onde tá o Beco Ai, Beco Ai, não tem pra onde fugir aqui Vem Ô, Beco, por que tu não tá usando a da direita? Por que tô à direita? Ah, mano Tá, deixa eu ver onde tem algum espeto Deixa eu analisar aqui o sistema É, vou usar o estilo bobaçado aqui Ligou, mano Ah, tem um aqui perto Tem não Tem, que do meu lado né Quebraram esse daí Tá quebrado Tá quebrado, cara E é o cara abandonando os amigos Aguento mesmo Tô ajudando ele Eu vou botar um monte de trap aqui, mano Trap! Ele quer te ver morto, Dex Aham Ô, Beco, tu vai aonde com essa lancheira agora, Beco Então, Dex Assim, eu tenho uma próxima notícia que eu vou te falar Mas... Caraca, você tá indo embora mesmo, velho Não, tá indo embora, velho Ó, tem uma peça na queira de ser mais Cara, acho que tem que ser mais Eu não estou em condições Fugiu, velho Fugiu mesmo? Fugiu Fugiu mesmo, velho Fugiu, né Fugiu mesmo, velho Fugiu mesmo, Alopeca Maldito, velho Vou ficar vendo o Dex morrer Nossa velho, se um dia um monstro estiver correndo atrás da gente eu vou dar um tiro no seu joelho Vai sair Eu to machucado justamente porque você explodiu o gerador Olha pra ele Dex Olha pra ele Dex Olha pra mim Dex, tira uma print Fica olhando pra mim e tira uma print bonita Já era Playboy Ele não olha velho Por que que ele não olhou velho Eu tirei algumas aqui Beleza, beleza Bom galera, nosso vídeo Dead by Daylight vai ficar por aqui Foi um maior do que eu de costume Dezesseis minutos, meu tio Caraca Valeu aqui Diego, Dex, Bacon e Mafio É nóis Um grande abraço, fiquem bem